Eu não sou muito fã de peixe não, velho, eu só gosto de salmão ou peixe branco, que é aquele do... você viu? Faz um palhaço, a polícia adora Pede uma dose de cachaça, que lindinha Que mosca, que nojo É que o álcool vai matar o germe, pô O álcool vai matar o germe lá embaixo Mano, pousou uma mosca aqui no canudo, aí o lindinho é só virar o canudo É que lá embaixo tem um álcool, ó Aí ele falou que o álcool vai matar o germe da mosca, pô Cadê o filho? Que filho? Ostra? Você tem vontade de comer ostra? Eu comei ontem Ostra? É, eu comei com isso vermelho Que é lagosta Ah, eu mesmo Mas eu não comi não, velho Ele conseguiu confundir ostra com lagosta, cara Obrigado Pô, eu tô com saudade de fazer live na Twitch, mano Mas eu não consigo logar minha Twitch Eu também Eu vou voltar fazendo mais de 24 horas E você vai fazer live de 24 horas? Vou Você Eu tô com saudade, tutu Mas tu vai estudar o modem na 12 horas? E depois eu vou dar 3 dias seguidos Olha, o Dindinho disse que quando chegar pode cobrar uma live de 24 horas dele Clipa? Pode clipar, mano Faz nem de 2 horas Mas não é que tá corrido aqui, velho Não tá dando pra fazer live sempre não, né? Tá ainda Né? Oi? Tá corrido, né? Oi, Laine Tudo bom, linda? Saudade Eu não trabalho Trabalhando muito Quando acabar as férias vocês vão continuar juntos? Não, pô Não Isso aqui é só um homocê de verão É só nas férias, entendeu? Só em verão Quando for verão de novo a gente volta Fora do verão a gente passa um rodo, né? Fora do verão é só baladinho com a FNX Isso Espera aí, vou mostrar a tatuagem pra vocês Dá uma piscadinha Ele não sabe piscar com o olho Pisca com o olho só, velho Todo torto, velho Marginal Tudo chama de marginal, ok E aí a Lindinho chamou o TS Fala pra ele que já já eu entro Ficou tá chamando o TS Ficou tá chamando o TS Tá, você vai entrar? Vou voltar pro São Paulo agora Já era, mano Já pode pegar o avião, pô Já era A gente volta pro São Paulo amanhã só Hoje a gente fez o exame do Covid E aí amanhã a gente volta Pode fazer o teste Fala aí Já saiu o meu, né? Deu negativo Não, outro teste Ah tá Fala aí pra ele sair Que teste? Você quer levar um suco, né? Galo tá chamando pra completar o time do CS E aí, ah, seu namorado tá solteiro? Sim Você sabe aquele áudio de uma mulher que liga pro cara e fala Oi, sua mulher tá aí do lado? Posso falar? Que áudio é esse? Como assim? Que áudio é esse, cara? Tá bom, áudio Uma mulher que tá aí, posso falar? A gente tá larindo, o seu tá larindo? Que mamãe 2022 tem os valores? Olha como ele seduz Sim, sim É mesmo, exatamente O que eu tava pensando Meu Deus, isso que tá muito forte Ficou legal, ficou chave Não gostou da sua? É, parece suco, né? Parece um chá isso aqui Não, eu tô falando da sua tatuagem Ah, tatuagem Pra você ver a sua bebida Gostei, gostei É de verdade, mas fica muito original Mas tá mais, você resolveu? Valeu Obrigada Ele falou que fica Reginaldo? Reginaldo é tipo da hora lá em São Paulo? Não sei Reginaldo é o nome da minha mãe Ah, é Mas ele falou Se você fizer vai ficar legal Vai ficar Reginaldo Ué Não, acho que ele quis dizer E esse O que é isso aqui? Eu te dei ele Você colocou aí Lógico que não Ele gosta de fazer assim, não? Não Não deu não Foi dinheiro que a gente não fez com nada A gente tá no Rio de Janeiro É só ir na primeira barraquinha que você vê lá de Copacabana A gente vai tá lá Educado Ele falou original Ah, ele falou original? Ah, entendi Reginaldo O Grilo caiu pro Prata 2 Parabéns, viu Grilo? Você é pior que eu em estatísticas agora Tão difícil levar pro Ouro 2 Gente, ontem Grilo, Prata 2 Mas ele usou minha conta? É sério mesmo? Sim, eu tava jogando na sua conta Tava na minha conta? Gente, ontem Ai, fica difícil A gente tava almoçando Aí o Lindinho vira pra mim e fala Desse jeito Em 5 meses jogando de Alpe Eu chego no nível do Fallen Meu spray é igual do Boltz E ele falou sério Ele não falou brincando Ele falou sério Se eu tivesse dado uma risadinha Você ia levar de boa, né? Sim, sim Se ele tivesse dado uma risadinha, mano Eu não teria chorado de rir Sério, eu chorei de rir Porque ele falou muito sério Usou sua conta É mesmo, hein? Tinha 50 reais na bolsa Mas a gente tem que pagar o Uber, né? Tô grandão, tô não? Ó No dia que ela falou Era só segredo, né? Que a gente ia se ver Eu comecei a levantar tudo lá em casa Levantava tudo Tatua BT no tríceps Vou tatuar, BT Por que não, né? E não vai ser de rena Vai ser permanente Tá grandão Tá porra Ó a boca aí, ô Marcos Seu vagabundo Gostaram, galera? Ela abriu a live pra mostrar a minha tatuagem nova Sai daqui, eu acho que 20 dias 20? Não era 10? Acho que ele fez pra 20 Não, não, obrigada Hoje não Só que, ó Sabe o que eu percebi? Não tem um prata 2 ali na base? Pior, né? Lá embaixo? Ah, meu Deus Meu prata 2 aqui, ó Não põe a mão, cacete Você borrou Calma, calma Deixa que me borrou Calma F Ele borrou aqui também, então, ó Ia dar merda Se fosse isso Ai, agora eu vou ficar Ah, mano Será que você sai do meu dedo? Sei lá Eu sei que eu tô comendo batata Com rena já Eu passei rena Com rena Beleza? Eu acho que mais de tarde, assim De noitezinha Quando a gente vai lá perto da piscina A gente pode ligar uma live O lindinho tocando ukelele As duas músicas que ele sabe Só sei duas, mesmo Vou tentar tirar uma música Nova até lá Por que eles não pediam pra gente se beijar? Vou ter que beijar, então E encerrar a live, né? Minha boca Ai Pronto Tchau, gente Beijos Ô Cadê o BT? Ai, meu nariz, cara O cara amassou meu nariz, velho Cadê o BT? Aproveita e faz o pedido Ó os caras Você faz um negócio Tem que Cara, meu nome tá vermelho, velho Aí eu faço o pedido Aí depois faz o pedido Aí faz um filho Vocês não param, cara Que filho, cara? Vocês não tem limite, né? Chegou Dá mó vergonha Porque as pessoas ficam olhando a gente, mano Sim, sim É mais fácil fazer dentro do quarto Tô aqui Meu amor Tá em live, BT? Maria Laura E aí, Maria Laura? Sim, sim De olho aberto? Eu não fecho o olho É o meu estilo Ela fecha Eu não gosto de fechar o olho quando vejo Eu preciso estar de olho aberto Pra acreditar que é real Pro clipe De novo Não filmou Filmou sim O que isso? Virou cantadas e fadonhas? A câmera A bateria acabou Vai, lança uma cantada aí Se for boa A gente dá outro cedinho Você gosta de praia? Gosto Você não vai perguntar por quê? Por quê? Porque eu também gosto Nossa, acabou a live Acabou Tchau, gente Foi mal, galera Não Culpa minha não vai ter Nem que Foi mal, galera Nem que ele fizesse aquelas piadinhas de sei lá, mano Seu pai é fadeiro Não filmou, não Filmou sim Tchau, gente Beijão Beijo, galera Valeu Mas só a gente tem live de novo, viu? É porque a gente ficou com vergonha de abrir live Porque todo mundo ficou olhando pra nossa cara E a gente vai almoçar também É, a gente tem que comer Chegou aqui Beijo Sujou todinho aqui Tem que lavar de novo essa bosta Foi mal Tchau, gente Tchau, gente Você falou do teste, né? Sim, a gente vai fazer o teste de covid E vai postar o resultado pra vocês, beleza? Tá bom Pra quem fica preocupado Obrigado Se cuidem, galera Tamo junto Beijo Acho que tem que esperar o delay Tchau, tchau A gente vai Tudia, mano.